Eu quero saber como é que o Klemmer está vendo essa evolução do goleiro Daniel. Klemmer, a pergunta é sobre o Daniel. Como é que tu está vendo, ele hoje não está presente, mas como é que tu vê a evolução do goleiro que não tinha chances e aí acabou tendo as chances dessa temporada e assumiu a titularidade? Olha, para quem não sabe, o Daniel foi meu goleiro lá na base. O Daniel foi meu goleiro no sub-17, no sub-20, no time B também. E o comentário da gente sempre era esse, que tudo tem seu tempo. Como eu falava para ele, Daniel, tudo tem seu tempo. Trabalha, meu filho, você tem qualidade, você tem o dom de jogar, que a posição de goleiro tem que ter o dom também, entendeu? Então você tem o dom, tem tudo para vencer. Tenha um pouquinho de paciência, mas trabalhe. Qualidade, você tem que sobrar. A oportunidade vai aparecer e aí você tem que estar preparado. Cara, o que ele está mostrando nos jogos, com o pouco tempo que ele tem de titular, com toda a segurança que ele já passou, para todos nós que estamos aqui de fora torcendo, tem certeza que daqui a um tempo ele está repetindo a amarelinha. Olha a chancela que tem o menino Daniel, hein, Lucas Dalianogari. Obrigada. Obrigado.